Deus presente está conosco, pronto todos a salvar Sobre as almas sequiosas, que a sua bênção derramar Mando ao mar, nas ricas-chuvas, da tua bênção, Salvador Imploramos, esperamos, vivificamos, Senhor Eis a ti, Senhor, erguemos nossos pobres corações Na tua grande e rica graça, ouve as nossas petições Mando ao mar, nas ricas-chuvas, da tua bênção, Salvador Imploramos, esperamos, vivificamos, Senhor Torna a nossa fé mais viva, mais ardente o nosso amor Enche-nos de santo zelo, de coragem e perdão Mando ao mar, nas ricas-chuvas, da tua bênção, Salvador Imploramos, esperamos, vivifica-nos, Senhor Não temas contigo, eu sempre estarei Ó vida promessa, do bondoso Rei Qual a estrela que brilha, da escuridão Nesta linda promessa, brilha no meu coração Comigo está, comigo está, comigo está Sim, Jesus me promete, sempre comigo está Comigo está, comigo está Sim, Jesus me promete, sempre 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 comigo está Não de me guardar Sim, mesmo do povo Que vem me provar Que o Senhor me promete Sempre comigo estar Comigo estar Comigo estar Sim, Jesus me promete Sempre comigo estar Comigo estar Comigo estar Sim, Jesus me promete Sempre comigo estar Vim de cantaí em toa Loucores a Jesus E para nossa salvação Morreu na amada cruz Seu sangue derramou De tudo me lavou Mais alto do que a neve me tornou O sangue de Jesus Me lavou, me lavou O sangue de Jesus Me lavou, me lavou Alegre cantarei Loucores ao meu Rei A meu Senhor Jesus Que me salvou Vim de cantaí em toa Vim de conosco nos unir na guerra Com tão mal E com o braço um salvador Em marcha tem um pão A todos proclamar Sua graça e seu poder Seu sangue derramou O sangue de Jesus me lavou, me lavou O sangue de Jesus me lavou, me lavou Alegre cantarei louvores ao meu rei A meu Senhor Jesus que me salvou O capitão da salvação é Cristo salvador O reino Jesus revelou Jesus nosso Senhor Em tudo vencerá, vitória nos dará A glória salvos nos conduzirá O sangue de Jesus me lavou, me lavou O sangue de Jesus me lavou, me lavou Alegre cantarei louvores ao meu rei A meu Senhor Jesus que me salvou Qual órfão não nos deixou o Senhor Mas como nos prometeu Cantou-nos o bom Consolador Que nos encheu do poder do céu Do seu divino amor Recebeste já a unção real Do Espírito Consolador Deus quer te usar para outro salvar Se recebes o Consolador Ó crentes Deus vos convida também A vir buscar seu poder A vir buscar seu poder Prestige já a unção real Do Espírito Consolador Deus quer te usar para outro salvar Te recebes o Consolador Te recebes o Consolador Deus quer te usar para outro Dos tragos Do Espírito Consolador Deus quer te usar para outro salvar Se recebes o Consolador Do Espírito Consolador Deus quer te usar para outro Deus quer te usar para outro Deus quer te usar para outro Jesus 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 Tu queres um bom Salvador Jesus 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 Que ama o vil pecador Jesus 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 E que tem poder pra salvar Jesus 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 E para o céu te levar Jesus 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 Há um que te pode curar Jesus 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 E da corrução te guardar Jesus 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 Só o nome da salvação Jesus 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 O gozo O gozo, a paz, o perdão Jesus 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 Aceita no teu coração Jesus 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 Assim tu terás salvação Jesus 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 Abraça com terno amor Jesus 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 Que chora por ti pecador Jesus 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 Senhor Jesus Jesus Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas e de não falhar Quando as tempestades vêm me assolar Pelo tempo vivo e de batalhar Firme nas promessas de Jesus Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas sempre vejo assim Purificação no sangue para mim Vem a liberdade em Jesus sem fim Firme nas promessas de Jesus Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo Firme, 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 sim, firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas do Senhor Jesus Firme, 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 sim, firme, sim, firme, sim, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo Firme, 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 sim, firme, sim, firme, sim, firme, sim, firme nas promessas de Jesus Hoje Jesus pode te salvar Somente crê na promessa